Dizem o senhor que nós estamos vivendo um momento difícil. Conversava ontem, eu juntei com Plínio na história, que é um cientista do setor, e Plínio me dizia das agruras que não é sempre, tem sempre uma visão mais estratégica do setor, e ele dizia, e eu não posso educar ao que ele me disse, ele vai me seguir aqui na palestra dele, mas que o Brasil vai precisar até 2020 produzir a mais 20 milhões, 28 milhões de caravagem de açúcar. O que significa uma coisa extraordinariamente grande. O Brasil precisaria produzir e esmagar 1 bilhão de toneladas de cana. Quando deve esmagar nessa safra, 500 milhões de toneladas. Esse setor é um setor que hidrata as cidades, tem uma forte vocação nacional, na medida em que a agroindústria é uma das molas de mestre nossas. Poucos países disputam com a agroindústria brasileira essa vocação de competição, de produtividade, de ganho de estado. E o senhor, na condição do governador do estado, que é um estado que tem a produção de cana de açúcar, há 500 anos, tem a exata noção do que significa esse segmento. O seu governo em Pernambuco, ainda que agresse de um partido socialista, olhar esse setor sem preconceito. Posso me referir aqui a um conjunto de ações do seu governo que foram estruturadas para o nosso segmento. As questões relativas a passivos crônicos, que vinham, por exemplo, da questão do ICMS no estado, em relação a todos os segmentos, não apenas em relação ao setor, o senhor enfrentou esse assunto com coragem. O senhor trouxe a fazenda estadual a discutir esse assunto. E nós passamos, Luiz Antônio Pizzer e o Beto Tavares de Mello, passamos 7 ou 8 meses discutindo com o seu governo essa solução estrutural do setor. Todos caminhavam para ter um problema irresolvido. E esse assunto, o senhor colocou na ordem do dia, de maneira muito corajosa, que enfrentou essa questão extraordinariamente importante para a sustentabilidade da nossa produção. Agora nós encontramos uma quadra nacional, como disse há pouco o professor Adriano Pizzi. Uma quadra nacional onde a gente vive uma crise de identidade. A gente vê medidas efetivas na desoneração do combustível fóssil e do combustível sujo e a gente não vê a mesma prioridade nessa importante matriz energética que é o álcool carburante, que é o etanol. Nosso álcool não disputa o preço da gasolina na bomba. Hoje o problema é transferir isso para a Petrobras pelo enorme impacto que isso trouxe ao resultado, ao balanço econômico daquela importante companhia. E paradoxalmente a Petrobras sempre esteve em campo diferente e hoje a solução da Petrobras passa pela solução estrutural do setor na medida em que a Petrobras precisa importar menos combustível. O professor Eliane disse que nós importávamos 10 mil galões de gasolina dia há dois anos passados. Que nós hoje estamos importando 45 mil barris dia e que no último trimestre, pelo consumo sazonal de novembro de dezembro, nós podemos estar aí importando 80 mil barris de gasolina dia. O professor Nartar diz que nós economizamos indivíduos, ele vai dizer na palestra, e eu peço a compreensão dele, que nós economizamos indivíduos, 260 milhões de dólares ao longo da história do álcool, nesses 35 anos do álcool. E de repente o setor não tem muita opção firme, porque eu não estou desmerecendo as pessoas que estão com essa responsabilidade de responsabilidade do governo federal, seguidores importantes do Ministério da Agricultura na Agência Nacional do Petróleo, mas é evidente que nós vivemos, o que para nós é uma situação paradoxal, não é nem uma posição de crítica e contundência, é uma posição de indiferença em relação ao nosso segmento, por tudo que ele representa na geração de emprego e renda, na sua importância econômica, na matriz de combustível do mundo.